Olha só a pergunta dela, o pagamento antecipado das férias de um empregado doméstico é obrigatório ou é facultativo? É obrigatório. O que é que significa esse pagamento antecipado? Quando o empregado doméstico ingressa em gozo de férias, ele tem que receber o salário do período das férias antecipado acrescido de um terço. Ele recebe o salário do mês que ele trabalhou, vai receber o salário do período das férias, que ele já não precisa trabalhar para receber, acrescido de um terço. Agora, lembra o que? Este empregado só vai receber salário daqui a dois meses. Exatamente. Para todo mundo é assim, não só os domésticos. O empregador tem que pagar porque se o empregado reclamar na justiça, ele vai ser condenado a pagar um dano moral. Olha aí. Tem várias decisões do TST nesse sentido. Não é bondade de patrão, portanto.